Graça e paz. Boa noite, boa madrugada amanhã. Eu acho que não vai nem entrar de madrugada hoje. Quero pedir perdão por dois motivos. Minha adicção está ruim pela cirurgia na boca. Minha recuperação é espetacular, mas eu estou com dificuldade de falar. E te pedi perdão pela camisa do Corinthians. E estou falando sério. Estou usando porque é o que estava agora quando Deus me deu a palavra. Mas não gosto de misturar as coisas, mesmo sendo corintiano, acho que uma coisa está a ver com a outra. Não sinta-se desrespeitado, nem acho que estou fazendo nada por desrespeito. Mas a Bíblia diz no Salmo 91, e é só um pedacinho do texto que eu quero compartilhar com vocês. Ele te livrará, livrará, a adicção está ruim, te livrará do laço do passarinheiro. Eu comecei então a pensar nisso, meditando. Eu estava no metrô agora, e pensando nisso, meditando do laço do passarinheiro. Quando eu era menor, a maioria de vocês talvez, existia uma coisa, e se eu errar as frases, me perdoe, porque não é do meu conhecimento. Mas existe uma coisa chamada bater, que era uma armadilhazinha para pássaro, e você punha um visgo, uma cola, uma coisa muito parecida, muito semelhante a um durepox, mas um visgozinho. E o pássaro vinha ali comer, receber aquele presente, aquele carinho, aquele afago, aquele afeto. Puleirinho prontinho, comida prontinha, então ele ficava feliz, vinha sentado, ficava ali em pé. E quando ele ia sair, ele já estava preso pelo visgo. E para mim isso é o laço do passarinheiro, é aquele que pega o passarinho, é aquele que te dá carinho, te dá afeto, te dá amor, te dá compreensão. Fala com você coisas que você sonha em ouvir. Dá atenção para você, que às vezes teu pastor, eu mesmo não estou dando, outros pastores, ou a igreja, embora isso é controverso. Diz no teu coração aquilo que você sonha, é ombro para você em qualquer momento, e você começa então a se sentir seguro, e se soltando. Começa a vir alimento, começa a vir palavra, começa a vir conselho, ou palpite, e você vai se soltando por causa daquele afago, porque o ser humano é muito carente. Você é carente, eu sou carente, a maioria de nós, uns mais, outros menos, e de repente você se solta, se alimenta disso, tua cabeça vira um redemoinho, você fica debaixo de controvérsia, fica entre o cristianismo e o mundanismo, não sabe quem é, pede identidade, e quando começa a se assustar, tenta sair. E aí já é tarde demais, porque o laço do passarinheiro já pegou o seu pé, mas a Bíblia diz que o Senhor te livra do laço do passarinheiro, por isso, nesse devocional, ainda de voz estranha, como alguns dias ainda terão, eu quero te dizer, o Senhor vai te livrar desse laço. Você permitiu que o passarinheiro pegasse o teu pé, teu coração, tuas ideias, tua mente, tua vida hoje é murmuração, tua vida hoje é falar do que você não sabe, tua vida hoje é comentário fútil, tua vida hoje é falar de pessoas, tua vida hoje é compartilhar coisas que não devia, te falta o temor que tinha no passado, hoje você se deixa levar por conversas, e as más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra do Senhor, porque você foi pego pelo laço do passarinheiro. Hoje é simples a mensagem, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro, o Senhor vai guardar o teu pé, os teus passos, e vai te retornar à condição antiga, Deus voltará a ser, e a fazer coisas na tua vida que fazia no passado, e porque você está longe, Deus já não faz mais. Palavra exortativa, mas muito profunda, Deus te abençoe e te guarde, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que comunhão e consolações do Santo Espírito, seja com todos vocês, em nome de Jesus, Deus os abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.